Olá meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu estou dando uma passadinha, tá? Hoje não vou deixar assim uma receitinha, mas eu vou mostrar pra vocês o sabão em pasta que eu fiz hoje, né? Ele é um sabão bem diferenciado. Esse eu fiz pra vendas, tá? E eu não coloquei o vídeo dele ainda aí no canal, eu tenho vários sabão em pasta aí no canal, mas esse eu ainda não coloquei, mas eu fiz ele e já coloquei nos potes, tá? E vou mostrar pra vocês como eu coloquei ele no pote, como que ele está, fazer o testinho também, e vou deixar pra mim estar postando ele mais pra frente, até porque eu preciso de um novo produto e eu vou esperar meus produtos chegar pra mim estar postando ele aí no canal. Mas eu quero mostrar pra vocês. Esse que eu fiz, eu fiz pra ele porque eu tenho que entregar ele logo e aí eu vou... esse eu não gravei a receitinha pra vocês, mas eu vou fazer o próximo e vou fazer pra vocês verem, tá bom? Eu quero mostrar lá pra vocês. Acompanhe aí. Então, meus amadinhos, aqui está, né, meu sabãozinho, ele tá parecendo um docinho de leite, dá até vontade pra comer, porque se eu olhar assim, eu até já, olha, eu imprimi na minha impressora uns adesivozinho e coloquei aqui, ó, sabão em pasta, ireni de tudo um pouco. Eu coloquei assim e é pra ficar bem mais bonitinho, coloridinho, só que a minha impressora, ela tá com... falhando a tinta colorida, não é falta de tinta, tá? Tem que fazer a limpeza dos cabeçotes, manutenção, e eu não consigo fazer isso. Até já tá com... mais de ano que ela tá com esse problema, né, e eu fico esperando, esperando, mas eu vou ter que levar, né, na assistência provável pra poder fazer isso. Meu esposo sabe mexer com isso, mas já tem ano, né, que nunca foi feito, por falta de tempo ou... a boa vontade, né? Então, a gente vai estar tendo que organizar ela, porque aí, ó, fica bonitinho, mas não fica perfeito, tá? Pra passar pra frente, pra vender no... só esse mesmo que... mas conforme for, não pode tá deixando com selo, mas dá bem pra ler, tá? Só que é cor rosinha por baixo, não tá mostrando a cor colorida, só o preto, tá? Mas ele ficou bom também. Esse sabão é diferenciado, tá? Os ingredientes que eu usei nele é um pouco diferente. Ele está super maravilhoso. E esse daqui, ó, desse pote maior, é o sabão em pasta em casca de laranja seca, tá? Ele... ele... é bem diferente também. Muito bom. Cheirosinho, tem um cheiro maravilhoso de laranja por causa da casca da laranja. E ficou muito bom. E esse sabão aqui, ele tem uns produtos a mais que eu coloquei nele. E... pra ele ficar bem melhor. E ele fica parecendo creme esse na mão, fica bem macio, bem gostosinho de trabalhar com ele. É... pra limpeza de vasilha, pra lavar vasilha. E esse sabão em pasta são ótimo, tá? Melhor do que o sabão em barra. Vou destampar aqui, ó. Esse potinho aqui não deu pra encher. Então eu já deixei ele aqui, ó. Ó, tá vendo a textura dele? Eu deixei ele aqui pra mim fazer a provinha da esponjinha pra vocês verem. Ele é bem bacana. E cheirosinho também, né? A gente caprichou nele. Eu trouxe uma vasilha com água pra cá. A esponja, tá? E... Que eu vou estar fazendo o testinho da esponja aqui pra vocês verem. O tanto que ele espuma, tá? É muito bom esse sabão. Deu uma receitinha especial. São receitinhas que a gente adapta uma base com outros produtos, tá? É criação minha mesmo. E... Fica muito bom. Como se diz, a gente vai aprendendo a manipular os próprios produtos da gente. E fica muito bom. Tá vendo o tanque espuma? Eu peguei uma quantidade bem pouquinha. E ele espuma super bem. Esse pote que eu falei que tá aberto, eu deixei pra fazer o testinho da esponja, né? Pra mostrar pra vocês a qualidade da espuma dele. Ó. Muito bom. Então, vale a pena, né? A gente tá fazendo os produtinhos da gente com capricho. Às vezes você quer um produto mais simples. Mas... Aí não é tão bom. Igual esse que a gente põe mais produto de primeira, ó. Esses daqui eu já tampei. É uma pena que a gente tampa. Chega até na tampa, né? Não é bom encher até em cima, não. E como eu ainda deixei um pouquinho mais baixo. Porque quando prega, esparrama tudo, assim, né? Então, eu deixei um pouquinho mais baixo. Esses potinhos é de 250 gramas. Como eu fiquei tentando não deixar chegar até na tampa. Tá com 236, 237 gramas. Por aí, o peso deles, tá? Eu pesei todas elas. E essa receitinha dá 16 potinhos e meio, né? Que foi a quantidade que deu. É como eu falei pra vocês. Hoje eu não estou postando a receitinha dele aí. O vídeo dele. Mas eu vou esperar meus produtos chegarem. E vou postar aí pra vocês, tá? Esse potinho aqui, ó. É vendido a 5 reais. Um potinho desse de 250 gramas é vendido a 5 reais. E esse aqui, ó, tem meio quilo. Tem meio quilo e 50 gramas. Porque ele pesou um pouco a mais, ó. Eu pus a... Enchi demais. Esse aqui a gente vende a 10. O preço dele é 10 reais. Não dá pra fazer menos. Porque a gente... Os produtos tá caro, viu? A gente tem que sentar pra precificar. Pra não ficar pôndo, né, os produtos sem valor, tá? Porque aí se a gente não pôr o preço de acordo, a gente vê de ter o lucro, a gente acaba tendo prejuízo. E ficou assim, ó, meus potinhos de sabão. Super maravilhoso. E pra vocês que vivem de vendas, são bons vocês fazerem isso. Caprichar os meus rótulos, que é minhas etiquetinhas. Ficou um pouco mal feita, né? Mas eu coloquei somente pra identificar o que contém no pote. Até porque esses produtinhos aqui, ó, vai pra feirinha de artesanato. E não pode deixar sem nome. Porque até que na feirinha também as pessoas levam doce, né? Então, pra não confundir, né? Então, a gente já leva com as etiquetinhas informando o que contém nos potinhos, tá bom? E é isso aí, o vídeo de hoje. O que vale é a intenção do capricho, né? Eu vou esperar pra mim tá etiquetando, né? E pondo os rótuloszinhos nos meus produtos quando a minha impressora já tinha passado pela manutenção. Pra que fique bem mais legível, né? E os desenhinhos da etiqueta fiquem exprivitados. Esses adesivos, eu imprimi, tá? Eu tenho impressora, como eu falei. Eu mesma montei eles. Desimprimi e essas folhas A4, né? Pra fotografia, aquela que tem adesivo, tá? É o papel para fotografia que tem adesivo. Eu comprei pra mim estar fazendo isso. Fica bem prático para estar trabalhando e fica bonitinho os produtos da gente quando a gente etiqueta, tá? E é isso aí, o videozinho de hoje. Mostrando pra vocês como ficou o meu sabãozinho. E pra você que vai querer mesmo que eu posta essa receitinha pra você fazer também, deixa no comentário o que quer, tá? Curte também. Pra gente alcançar um número bom de curtida. Porque às vezes a pessoa, a gente fala eu vou fazer, a pessoa não tem interessado em nada. E custa, né? As receitas da gente é caro pra gente estar comprando produto. A gente não ganha os produtos. A gente compra para estar postando as receitinhas pra vocês. Então a gente conta até com o seu like, com a sua participação aí nas receitinhas, nos vídeos. Para a gente poder se sentir incentivado para estar postando novas receitinhas. Tá bom? Esse é o vlog de hoje, o video de hoje. mostrando como está ficando, né? O preparo dos meus sabãozinhos depois de armazenar, de guardado nos potinhos. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.